Olá! Você que quer empreender e não sabe por onde começar, hoje eu vou falar sobre empreendedorismo. Por onde começar? Fique comigo! Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando sobre empreendedorismo. Você que quer empreender e não tem ideia por onde começar, eu separei aqui 4 chaves para que você possa realmente empreender. Mas antes da gente começar, já vai dando like aí no canal, não esquece de deixar o comentário, isso é muito importante para que a gente possa atingir mais pessoas. Primeira coisa que você precisa entender, anote aí, quem é você? Você precisa entender qual é o seu propósito. O porquê que você quer empreender? Quando você descobre o seu propósito, quando o seu motivo vai muito além do financeiro, você realmente vai conseguir empreender. Por quê? Empreender requer disciplina e não vai ser fácil. Se você não souber quem é você, qual é o seu propósito, na primeira dificuldade que vier, você vai desistir. Então é muito importante que você realmente saiba aí qual é o seu propósito. Segunda coisa que você precisa entender é no que você é bom. Como assim, Reinaldo? Você não vai conseguir empreender se você não descobrir no que você é bom. Porque é a mesma coisa, eu não posso ver sangue. Imagina eu virar médico, ou montar um hospital, ou uma clínica de estética, onde toda hora estão fazendo o que? Procedimentos cirúrgicos. Eu não gosto de sangue, então eu não sou bom com sangue. Então você precisa descobrir no que você é bom. Mas como que você descobre? É muito simples. Pega as pessoas que realmente se importam com você. Pai, mãe, amigos, e a pessoa vai falar no que você é bom. Tem pessoas, por exemplo, meu amigo Tiago Fonseca, ele é uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa engraçada. Eu já não sou tão extrovertido. Qual é o seu talento? Uma das coisas que sempre me falaram é que eu sempre fui muito persistente. E eu sempre fui muito persuasivo, eu sempre gostei dessa questão aí de vendas. E aí eu não sabia vender, mas eu fui buscando o que? As habilidades necessárias para poder vender. Aquilo que você precisa já está na sua essência. Já está dentro de você. Então você precisa descobrir no que você é bom. Então pega as pessoas que realmente se importam aí com você para te falar exatamente no que você é bom. A partir daí você vai encontrar as suas habilidades. E aí você vai o que? Melhorar e desenvolver as suas habilidades. Mas para isso, a primeira coisa importante é você descobrir no que você é bom. Terceira coisa. Quem pode te ajudar? Para você empreender você precisa de ajuda. Não tem como você construir nada extraordinário sozinho. Então a primeira coisa, faça uma lista de pessoas que você gostaria de trazer para esse projeto. Pode ser conhecido, amigo. Eu não gosto muito de parente, tá? Porque parente, vou acabar o que? Misturando as coisas. Familiares, esposa. Eu não gosto de misturar. Tem pessoas que se dão bem com a esposa trabalhando junto. Eu prefiro não misturar. Porque a maioria das pessoas não irão saber separar o que é trabalho e o que é lado pessoal. E aí você pode perder o negócio e perder o casamento. Ou uma amizade de anos. Então eu prefiro trabalhar com pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas que têm as habilidades que eu procuro para a execução do projeto. Faça uma lista e busque recrutar essas pessoas. Porque, anote aí, sozinho você não vai construir nada extraordinário. Para construir algo extraordinário, você precisa de ajuda. Então é muito importante você se perguntar quem pode me ajudar. Além disso, outro tipo de ajuda. Não é somente de RH, de mão de obra. Você precisa de ajuda de conselheiros. Como já dizia Salomão, a guerra se vence com vários conselheiros. Então anote esse nome. Você precisa de conselheiros e mentores. O mentor é uma pessoa que está há 10 anos da onde você gostaria de chegar. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo exatamente como conseguir mentores. Pessoal, muito importante, deixe um comentário aí o que vocês estão achando desse vídeo. E se você está gostando do conteúdo, compartilhe aí com seus amigos que você realmente poderá ajudar a fazer a diferença na vida e no negócio dessa pessoa. E a quarta chave aí para você empreender é quem você pode ajudar com o seu produto e com o seu serviço. Lembre-se que empreender é você, não é curar, empreender é você achar uma solução para a dor das pessoas. Seja um produto, um serviço, é você resolver um problema. Qual é o público alvo seu que você vai poder ajudar? Lembre-se, busque por problemas. Todo empreendedor de sucesso, ele tem que amar problemas. Porque anote aí, um problema é uma excelente oportunidade de você ganhar muito dinheiro. Como? Resolvendo o problema, resolvendo a dor. Então procure qual é o público alvo que você quer atingir e resolva a dor daquelas pessoas. E nunca se esqueça, empreender, empreendedorismo é se jogar. Se jogar no ar, no precipício e ao longo da queda você constrói um avião, você constrói a asa, você constrói a turbina para você poder o que? Voar. Não existe negócio pronto, não existe negócio perfeito. Lembre-se disso. Primeiro você se lança, você se joga, depois você constrói a asa. Não tem como você esperar ficar um projeto perfeito. Imagine Santos Dumont, eu sou piloto, ele querer o protótipo perfeito do avião, que é o modelo que nós temos hoje. Que é o jato, proporção a jato, avião pressurizado. Nunca teria chego onde chegou, num jato, se Santos Dumont não tivesse feito o 14 bis. Que era aquele aviãozinho fraco, com aquela asa fininha, que mal saía do chão. Então não se preocupe em querer ter o avião perfeito. O importante é se lançar, vai pra cima, tenha meta, propósito, objetivo, tenha pessoas pra te ajudar. Resolva a dor das pessoas. Foque sempre em pessoas. Se o seu propósito estiver alinhado com pessoas, resolver as dores das pessoas, você vai se tornar um empreendedor extraordinário. Nunca se esqueça disso. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos. E te espero na próxima. Um abraço. Até mais.